Eu acho que, pra ser bem honesto, eu acho que em todo momento do jogo nós tínhamos chances de vitória, eu acho que as duas composições funcionam de maneiras distintas, a gente era uma coisa mais hard engage, eles poderiam fazer uma coisa mais controlando side, usando a pressão da side pra rotar mid, eu acho que não teve nenhum momento que a gente chegou e olhou e falou, caralho, perdemos. Opa, desculpa o palavrão, ela só escapou. Mas não teve nenhum ponto que a gente falou que a gente perdeu, eu acho que em todo momento do jogo nós tínhamos oportunidade de virar, eu acho que são só maneiras diferentes de rodar as composições. Eu diria que eu tô um pouco mais tranquilo porque eu sinto que o nosso trabalho, ele tá sendo feito, apesar dos resultados não estarem batendo tanto, a gente ter perdido hoje, ter perdido na semana passada, eu tô um pouco mais tranquilo porque eu sei que a gente tá fazendo o possível pra evoluir e que a melhora está sendo evidente, que a gente tem esse espaço pra melhorar e que o ambiente também é muito propenso pra melhorar. Eu acho que na cage, assim, não que o ambiente não fosse bom, mas eu acho que a questão de pandemia, eu, por exemplo, eu venho pro office, eu moro, eu tenho minha própria casa, então eu diria que eu ajeitei tudo na minha vida nesse momento pra deixar tudo da maneira mais regadinha possível. Então, os meus treinos são mais constantes, tudo tem um propósito, eu acho que a maneira que a gente conversa aqui, a maneira que o Nudo deixa os treinos pra gente é muito mais fácil de absorver e fica muito mais fácil pra mim entender o que tá acontecendo. Eu acho que, não que seja na cage, era um pouco um tiro no escuro, sabe? Então, às vezes tinha jogador que estragava o ambiente, às vezes não tava comitado no trabalho da equipe e eu enxergo isso de uma maneira diferente aqui. Eu vejo que as pessoas aqui estão dispostas a evoluir, então isso me deixa muito animado, tipo, eu não tenho problema com o ego, com ninguém, a gente pode sentar e conversar numa boa. É sempre muito, é sempre todo mundo muito de coração aberto, sabe? Eu acho que quando você sente que a entrega das pessoas é verdadeira, você fica muito mais tranquilo e muito mais de cabeça erguida pra seguir em frente. Então, eu tô muito mais tranquilo por causa disso, porque eu sei que, apesar da derrota, eu sei que é uma coisa que vai ser temporária e que pra próxima semana a gente vai melhorar muito e a gente vai ter chances de vitória e se os times não prestarem atenção a gente vai ganhar. Então, eu tô com plena confiança nisso e que isso me deixa muito tranquilo. Eu acho que esse fator da gente poder trabalhar junto, tá todo mundo de coração aberto, me deixa muito aliviado e muito feliz de poder trabalhar num lugar como esse. Eu acho que a gente teve um ali game bem controlado, só que eu acho que a gente não tava muito acostumado a jogar com essa comp de teamfight, com control mage e um AD que escala mais, a gente gosta mais de uma comp 1-3-1. Então, chegou que na hora das fights mesmo, a gente acabou executando nossa comp um pouco mal e acabou que a gente deu brecha pra Kabum voltar pro game. Então, eu acho que foi mais execução na hora de fightar mesmo. Pô, eu fico honrado pelas palavras do Rieb. Foi um excelente suporte quando ele jogava e acho que atualmente, eu nunca tinha trabalhado com positional antes, mas acho que ele tá me ajudando bastante. Então, acho que com ele aqui na nossa comissão técnica eu só tenho, só tendo a me tornar um jogador ainda melhor. Então, ele tá ajudando bastante mesmo. Tirando tudo isso, acho que o mais sentido diferente é que, pelo que eu senti, tipo, os donos, o Gian e o PH, eles são muito, eles se importam muito com o time, sabe? Tipo, nas outras organizações que eu passei, tipo, sei lá, a gente nem conhecia o dono do time, mas, por exemplo, o Gian, às vezes ele tá no Discord escutando nosso treino, ouvindo nosso treino, ele até ajuda se a gente precisar de alguma coisa. Então, eu acho que essa proximidade que a gente tem com os donos é, acho que é uma coisa bem diferencial que eu nunca senti em nenhum outro time. A gente não pode tirar o mérito do outro time, tipo, foi mérito deles, eles jogaram a condição deles e a gente pecou nesse jogo, a gente não defendeu onde a gente precisa defender e hesitamos muito no midgame, principalmente, em atacar eles quando a gente ia em janela e a gente perdeu, basicamente, a gente não entrou muito pro jogo. Eu acho que todo mundo que tá no time sabe que pode ser substituído, foi, isso foi uma coisa que todo mundo já sabia antes, ser contratado, a Rens já tinha falado que ia ser dessa forma, teríamos 10 jogadores, ninguém veio, eu não vim contratado pra ser titular no CBLOL, nem nada, eu vim pra ser apenas mais um dos jogadores e eu acho que todo mundo sabe disso e se tiver desempenhando mal, vai, acho que aí a comissão técnica vai decidir o que é melhor ou não, mas não cabe muita gente, se a gente tiver que jogar o Academy, vamos jogar da melhor forma possível, tentar ganhar e é isso. Olha, eu tenho só coisa boa pra falar do Boal, realmente, das primeiras impressões que eu tive dele, zero impressões negativas, ele tem todas as qualidades que um grande jogador precisa pra ser um dos melhores, ele tem fome de vencer, como eu disse ontem, né, ele tem muito talento, muita coisa pra mostrar, pouco medo, né, de fazer as coisas, e eu acho que o trabalho com ele tem que ser nesse sentido de ele perceber o quanto que o jogo coletivo é importante, o quanto que isso pode ajudar o jogo individual dele a evoluir, e eu acho que ele tem entendido isso sem maiores forças, sabe, eu acho que esse nível de melhora que ele vem tendo nos últimos dias, na última semana é completamente mérito dele, na verdade, então, acho que ele tá no caminho certo sim, falando especificamente dele, na minha opinião, ele tá no caminho certo, por próprio mérito dele, um grande jogador aí que tá só começando. Eu acho que a gente vinha no caminho de vencer já, né, de começar a vencer, eu acho que ontem a gente abriu um caminho muito claro de melhora e de evolução, né, já tava mostrando essa evolução, então, hoje, como eu disse ontem, na verdade, eu não senti que a Rensga teve uma melhora tão significativa igual a gente teve, né, então, neste momento, eu senti que hoje era uma boa oportunidade pra nós, né, então, acho que os jogadores sentiram essa energia aí também de que a gente poderia hoje sair da lanterna do campeonato, e eu acho que, sobre a questão das melhoras, eu acho que tem muito pra melhorar ainda, na verdade, eu acho que a gente melhorou muito pouco, na verdade, tá, sinceramente, eu acho que a gente tá embrionário ainda, tem muita coisa pra melhorar, muita coisa pra ficar tanto mais claro como mais rápido, na verdade, né, então, a gente ainda precisa ser um time muito mais proativo, muitas vezes, muito mais agressivo, então, um longo caminho pela frente aí, não dá pra cantar nenhum tipo de vitória, nem nada assim, a gente melhorou pouco ainda, precisamos seguir o caminho passo a passo. Olha, sobre essa questão da franquia e de não rebaixar e tal, eu acho que depende do ponto de vista, do ponto de vista de quem joga, né, de quem tá lá dentro do campo, do Rift, né, e eu vou me incluir aqui, né, não tô lá jogando, mas eu tô o dia a dia, o tempo todo com eles, pra nós é muito, é meio indiferente, vamos dizer assim, a gente tá lá pra competir, a gente tá lá pra ganhar, a gente tá lá pra resolver problema, né, e pra dar show pra todo mundo, né, pra trazer entretenimento, e eu acho que isso não muda muito sendo, tendo rebaixamento ou não, sabe, tudo bem, existe uma pressão, talvez a mais e tal, mas eu não acho que muda muito esse negócio da tranquilidade e tal. Agora, eu acho que numa visão organizacional, né, falando em ordem, estrutura, investimento a longo prazo e tal, eu acho que ajuda muito, né, ajuda muito você saber que não necessariamente você precisa ganhar todos os splits de todas as coisas ou não estar, né, entre os últimos e poder perder o seu, boa parte de uma fatia do seu investimento aí por conta da estrutura do campeonato, né, então acho que organizacionalmente isso faz mais sentido essa tranquilidade do que pra nós, pra nós a gente tá sempre tenso, né, sempre lá tentando vencer e fazer o nosso melhor. Ah, é, o projeto, ele foi montado pra ser um projeto a longo prazo, né, tanto é que são jogadores que tem poucos splits em relação aos outros e com a idade relativamente baixa, então o projeto é uma evolução gradual, certo, assim como foi o projeto da Red, por exemplo. É o melhor exemplo disso, né, os moleques da Red estão há, não sei, três anos juntos, por aí, tá ligado? Então, eles começaram engateando e agora eles são, na minha opinião, o melhor time do CBLOL hoje, e é isso, é fazer o trabalho de forma gradual sem pular passo, né, que é um dos maiores erros de algumas organizações do Brasil, tá ligado? Torrar dinheiro e fazer super times, tipo, a gente pensa em um trabalho gradual, aos poucos, com uma meta a cada split, trabalhando a evolução de cada jogador. Não adianta por pressa ou, né, numa situação dessas. Cara, a gente entende isso desde o primeiro dia de treino, em dezembro. A gente tem uma planilha com todos os erros recorrentes da gente e a ideia é que, a passo a passo, a gente vai matando o erro, criando conceito. São jogadores com background não tão rico quanto do top 4 da tabela, então a gente tem que aprender a criar os nossos próprios conceitos, certo? E aí, tanto eu, quanto o Furies, quanto o BP, o nosso português, que tem backgrounds bons, né, a gente aprendeu muita coisa na Coreia, eu aprendi muita coisa no latão, o Furies foi jogador e o BP jogou é o master. Então, a gente tá acrescentando background aos poucos, de acordo com as características que nós temos, porque cada jogador que a gente tem possui uma característica, e criando um modo de jogar, né, a partir desse modelo de jogo, mas o que as pessoas precisam entender é que nem na vida vocês conseguem resolver um problema, é assim, de uma hora pra outra, não é um tapa, não é tu acorda e resolve um problema, não. Os problemas, eles são resolvidos de maneira gradual e quanto mais problemas você tiver, mais difícil, mais difícil, dura e longa vai ser a caminhada, tá ligado? Então, as pessoas, elas precisam entender isso. Tipo, não é simplesmente juntar cinco pessoas e vai vendo os problemas a partir das derrotas. Os problemas, eles estão à mostra a cada dia, a cada treino, e a gente já tem noção disso. A gente tá trabalhando pra criar uma base de conceitos sólidos pra gente. Bom, sobre a rivalidade com o Cruzeiro, eu acho que ninguém aqui sente muito. Não só por não serem times da mesma região, assim, mas eu acho que o Cruzeiro não é um time que rivaliza com o Flamengo em tamanho, e a gente também, dentro do universo de League of Legends, eu não coto o Flamengo, desculpa, eu não coto o Cruzeiro como um dos favoritos, nem de perto, acho que eles são um dos times da parte de baixo de tabela, então acho que não tem rivalidade nenhuma em nenhum aspecto. Eu considero o Flamengo, sim, um dos favoritos, acho que no papel, desde antes de começar o CBLOL, a gente já tinha um elenco muito forte e, acima de tudo, um elenco muito coeso. Acho que a montagem do time foi muito inteligente pra esse split, porque a gente pegou jogadores muito fáceis de lidar, acho que o temperamento de todo mundo aqui é bem tranquilo, mas eu, absoluto, que às vezes a gente acaba discutindo um pouco mais, mas acho muito importante também ter jogadores de personalidade forte pra guiar o time, de certa forma, e instigar vários tipos de conversas, assim. Mas, no geral, o time é bem tranquilo de lidar e eu acho que a gente tem muito talento, a estrutura tá muito boa, eu tô muito feliz, assim, com o momento do time e, principalmente, quando eu penso nos meses que virão, eu acho que o projeto é muito saudável ao longo prazo, acho que isso é muito importante. Cara, o apoio da Range Generation é meio surreal pra mim, assim, não é algo que eu tô muito acostumado a receber esse carinho, e eu tenho tido bastante interação com o pessoal em stream e tal, e, não sei, é algo que é muito gratificante, assim, ao longo da carreira, você construir isso e sentir que as pessoas gostam de você, é algo novo pra mim e muito recompensador. Em relação a jungles pra enfrentar, acho que o nível do CBLOL, ele tá cada vez melhor, e, assim, basicamente, todos os caçadores do CBLOL estão com um nível bem interessante, assim, acho que não tem nenhum que eu olhe e fale, pô, esse cara não merece estar aqui. Até o cara que tá atuando pela Kabum, que ele não deveria, né, teoricamente, era pro coreano estar lá, e ele tá meio que cobrindo ele, tá tendo um desempenho legal individualmente. Então, todos os caçadores, acho que tá bem equilibrado, assim. O mais difícil, atualmente... Eu não sei se tem o mais difícil, acho que o Aedes tá jogando muito bem, acho que o Carioca e o Revolta também tem o potencial de brigar pelo topo, e a gente tem que ver quando chegar o Ryan, que, assim, já teve muitos coreanos que chegaram e floparam, então acho que só vendo ele mesmo pra saber. Assim, eu acho que a gente tem confiança, por causa do elenco, a força individual do elenco, acho que todos os jogadores são muito bons e entendem muito das suas funções e como encaixar isso dentro de jogo. O que me dá muita confiança é que o nosso projeto, ele é a longo prazo, né, a gente tá treinando há duas semanas e, assim, basicamente tudo que a gente tá mostrando em jogo agora é força individual, a gente não tem muito entrosamento ainda, a gente tem muitos pontos que a gente precisa acertar, tanto táticos quanto de draft, e a gente tem um espaço pra melhorar enorme, assim. Eu vejo o nosso projeto daqui a três meses, daqui a cinco meses, daqui a oito meses como realmente o melhor do Brasil, eu acho que a gente tem muita estrutura e muito talento pra concretizar isso. Ah, não, com certeza tem como a confiança ser um empecilho, né, na jornada de qualquer competidor, eu acho que você sempre tem que ser pés no chão de saber que você pode perder pra qualquer um, mas você também pode ganhar de qualquer um. Então, assim, com a experiência que eu tenho já, eu já tô jogando, acho que tem cinco anos de CBLOL nas costas aí, e eu já passei por diversos momentos da minha carreira, inclusive com excesso de confiança, então é algo que eu já sei como não deixar acontecer, e todo mundo aqui é muito pé no chão, a gente não tá muito focado no resultado, mas sim no processo, acho que por mais que a gente tenha essa invencibilidade no CBLOL no momento, não é algo que cega, a gente acha que tá tudo perfeito, a gente sabe que a gente tem bastantes pontos pra consertar ainda, e a gente não vai deixar subir a cabeça em nenhum momento. É muito importante, principalmente pra gente alcançar nosso objetivo, né, que é ser campeão do CBLOL, obviamente, acredito que essa primeira semana a gente teve uma caída por conta de alguns problemas que a gente tava tendo nos treinos, pra ser sincero, o problema principal é que a gente não tava treinando o que deveria, que no caso eram os conceitos básicos do jogo, então se vocês forem comparar a primeira semana com essa semana de agora, a gente tava muito mais redondinho, jogando os objetivos certos e tudo mais, e na primeira semana a gente tava ganhando os treinos meio que no dedo e fazendo rinha, sabe, a gente ganhava os treinos bem fácil e não tava treinando o que deveria, chegando no campeonato é um jogo um pouco diferente e a gente não consegue aplicar, porque a gente não treinou, sabe, então foi meio que uma correção dos nossos treinos e a gente conseguiu transferir pro stage sem problemas e a intenção agora é continuar evoluindo pra vir mais fortes e mostrar um jogo melhor. Pra ser sincero, eu não acho que a gente estivesse perdido, a gente deu uma performance abaixo do que a gente tava tendo nos treinos na semana de estreia, a gente não perfumou tão bem, então deu essa impressão pra galera que tava de fora, mas quem tava treinando contra a gente sabe que a gente tava indo bem, acredito que falta muita coisa pra gente ser um time bom ainda, obviamente, acredito que no Brasil o time que tá mais perto disso no momento é o Flamengo, ser um time bom, mas acho que a gente tá no caminho certo, sabe, não falta, quer dizer, falta tanta coisa, mas ao mesmo tempo se a gente continuar trabalhando duro, que nem a gente tá trabalhando semana a semana, a gente consegue chegar lá. Na minha visão, acredito que seja todos estarem na mesma página, mesmo ficando um na semana passada, aconteceu os mesmos erros, que é realmente a gente tá na mesma página e acredito também que controle de visão, na hora dos objetivos também, acho que a gente tá pecando um pouco nesses dois quesitos. A minha experiência, assim, mesmo com nossas derrotas, ela tem sido muito boa, eu tenho aprendido muito como jogador dentro e fora de jogo, como profissional, e mesmo perdendo, eu acredito que a buforia, pra mim, no começo da minha carreira, é o lugar certo, e acredito que a gente tem muito pra mostrar ainda nesse campeonato. O matchup do top é uma matchup bem delicada, por mais que o Renekton tenha, sim, uma boa vantagem no começo, seja usado como counter de Camille, digamos assim, inclusive a gente picou o Renekton em cima da Camille, a Camille tem a possibilidade de ir com o incendiar no lugar do flash, então ela acaba tendo um poder mais forte no V1 contra o Renekton, mas mesmo assim, a vantagem no geral acaba sendo do Renekton. Acontece que tanto por missplay nosso, seja individual, em time, e também por muitos méritos da Red, que conseguiu aproveitar bastante das janelas no V1 e também de usar bastante o global da Thalia com Galho, tanto pra criar jogada com a Camille, como pra dar cover pra a Camille, eles conseguiram criar uma boa vantagem nessa. A gente sabe que o Giggle vem numa ótima fase, é um bom jogador também, e eles conseguiram ter vantagem nesse ponto. Pra mim, particularmente, de maneira alguma surpresa, eu acho os cinco jogadores da Red muito bons individualmente, e eles têm um estilo de jogo muito próprio, dá pra ver que por eles estarem há um bom tempo juntos, eles já se entendem muito bem, seja dentro de jogo, seja de draft, e também acho que a comissão deles vem fazendo um bom trabalho nisso, especialmente com ele. Então, de forma alguma, pra mim, uma surpresa eles serem o time mais dominante nesse começo de CBLOL, pra mim, eles são, sim, o adversário mais forte que nós temos no momento, eles eram o melhor time no momento, tanto por estarem há muito tempo juntos, que nem eu comentei, como acho que eles estão muito bem adaptados ao meta, ao estilo de jogo deles, então acho que os cinco jogadores entendem muito bem o que eles têm que fazer, quando eles têm que fazer, então não me surpreende esse 4-0 deles, e eu já esperava que a Red teria um começo de campeonato muito forte. Ah, ele tá bem melhor sim, acho que isso foi nítido, tanto nos empreendedores nos treinos, até mesmo no final de semana, pela comunicação dele, ele também estava bem mais ativo essa semana, então em termos de saúde, graças a Deus, ele tá bem melhor sim. Individualmente, talvez eu esteja no 100% dele, assim como nenhum dos jogadores, assim como ninguém da STF também, a gente ainda tá no começo do campeonato, então a gente ainda precisa se acertar pra todos voltarem ao seu nível 100%. A gente tá aqui já faz três anos já, e tipo, a gente nunca meio que jogou junto, sabe, eu e o GeekWise, apesar do que falam, tipo, a gente sempre jogou em equipes diferentes, por vários motivos, e aí desse um ano pra cá a gente começou a jogar junto, tipo, e eu acho que tudo que a gente precisava era jogar junto, e que a gente conseguia ir muito bem junto, tanto que, tipo, nossas personagens meio que são iguais, tipo, a gente se entende muito bem, e a gente meio que não tem um ego, nem nada, então eu acho que isso é um poder muito forte, tipo, a gente ter essa sinergia de personalidade. Mas sim, a gente tem vários problemas ainda, em time, tanto que, tipo, a nossa semana de treino não foi das melhores, mas mesmo assim a gente tava muito confiante pra esse final de semana, então... Mas a gente tem muita coisa pra arrumar ainda. Ah, eu acho que os mais difíceis, ao meu ver, é o Flamengo e a Laude, eu acho dois times muito fortes, e a gente tem que tomar cuidado com eles. Eles têm um estilo de jogo meio que combate o nosso, então eu acho que vai ser os confrontos mais difíceis.